fala galerinha bem vindos aqui ao canal gamesão mais um vídeo tutorial uma dica como jogar mega drive online eu vou trazer aqui esse tutorial muito interessante não é nada difícil é muito simples a gente vai precisar do emulador gens eu vou deixar na descrição do vídeo já vou deixar aí na descrição um link com o emulador e alguns jogos tá bom e assim a primeira coisa que você tem que saber ambas as pessoas têm que ter a mesma versão do emulador e o mesmo nome das homes beleza então lembrando mesmo emulador mesmo nome das homes primeira coisa que a gente vai fazer após vamos abrir o emulador possivelmente ele vai abrir tudo no tamanho pequeno então a gente vai vir aqui ó em graphic vai em render render vai botar double ou double ou qualquer um desses aqui ele veio normal né esse tamanho aqui ó eu tenho graphics render pronto aqui já melhorou agora próxima coisa que a gente tem que fazer é abrir o jogo antes de tudo a gente precisa abrir um jogo vamos abrir um qualquer aqui pronto abrir o jogo aí eu vou agora aqui ó em net play file net play clique em net play vou carregar vários servidores a gente vai esperar aqui são dois servidores que são muito bons que é o retro mania e o farofa farofa também ele é muito utilizado demora um pouquinho para chegar o farofa mas daqui a pouco ele chega tem esse aqui o retro game mas ele tá com ping alto publicou o gamer também é muito bom esperando aqui o farofa aparecer também é muito bom mas eu não vou esperar não tá demorando muito de aparecer o farofa vou entrar aqui no retro mania mesmo depois que eu entrei eu tenho essa janela aqui agora e aqui do lado eu tenho vários outros jogadores conectados nesta sala para criar o jogo o que que eu vou fazer eu vou crie de new game os jogos vão aparecer por ordem alfabética tá então vou fazer o que eu vou criar uma sala de contra ele tô com esses nomes aqui ó é porque eu peguei ele do fight cage e no fight cage ele vem com nomes codificados tá então por exemplo aqui é machim off power ranger de move tá bom então aqui ó golden x1 então eu vou colocar aqui o contra pronto que ele criei uma sala que que eu vou ter que fazer agora com eu vou abrir outro emulador agora vou fazer o mesmo procedimento abre um jogo qualquer vou em net play vou esperar para carregar aqui porque é na verdade agora eu tô com dois emuladores abertos tá só que um sobrepõe o outro porque eu tomando janela como que retro mania conecte a volta lembrando gente eu esqueci de falar é deixa eu fechar aqui aqui no retro mania tem essa parte aqui que é do seu username que vocês vão mudar vou botar aqui o genes 2 cliquei conecte de novo pronto agora tô aqui embaixo com dois emuladores coletadores abertos aqui do lado vai ter bons nomes e aqui que aparecer o nome do jogo pera aí que ela deve querer 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 querer力 Conectei, vamos criar de novo o contra, pronto, criei em uma sala, na outra agora eu vou entrar, agora apareceu, contra, está aqui, vocês estão vendo né, quando eu troco de janela ele muda também, está vendo que eu estou com dois emuladores abertos, cliquei em contra aqui, cliquei em join, pronto, já estamos aqui nos dois na mesma sala, ah, vamos voltar aqui de novo, vou ter que proceder aqui tudo de novo. Outra coisa importante é o tipo de conexão que vocês precisam ter, ambos os jogadores precisam estar com tudo igual, sincronizado, dentre eles o keyframe, tem aqui entre 60 e 10, eu boto 30, vocês botam ainda de acordo com a conexão, vocês podem ir fazendo os testes, então eu vou escolher a opção aqui ó, excelente, 30 quadros por segundo, tá, vamos entrar aqui de novo no Retromania, que ainda está aberto ainda né, então vamos join, vamos ver se está tudo aqui aqui já, pronto, vou dar aqui um Start Game, pronto, já começou a partida aí, eu não posso estar mostrando os dois emuladores funcionando ao mesmo tempo, mas, oh, eu esqueci de uma coisa, eu vou ensinar agora para configurar o emulador, né, a partir do controle, porque o controle vem com parte de teclado, daí, daí a gente precisa configurar a parte do controle, né, deixa aqui para vocês que o controle já está funcionando, vou fazer aqui para mostrar para vocês melhor, vamos abrir aqui uma captura de tela, pronto, a captura de tela, vou dar aqui um OK, aqui ó, uma janela, e a outra janela, porque eu estou mostrando isso aqui? o que eu estou mostrando isso aqui, para mostrar os dois emuladores funcionando, isso aqui é como se eu estivesse, eu aqui e meu colega lá na casa do caralho, tá bom, então é isso aí, eu vou mostrar agora como eu configurar o emulador, vou fechar aqui, não, peraí, para sair, lembra, um detalhe, para sair, ó, eu tenho que vir aqui, ó, no, no Carileira, clicar em Live, e no outro, eu queria que ele cancelo, aí pronto, cancelou, agora eu posso estar fechando, às vezes ele meio que buga, ele está fechando, ele não consegue fechar, tá vendo, ó, ele meio que buga, o que que eu tenho que fazer? Gerenciador de tarefas, gerenciador de tarefas, aí eu fecho e já era, pronto, isso aqui já era, vamos fechar com essa captura, peraí, vou fechar o que é ali, gente, sai, pronto, vamos abrir aqui de novo, o emulador, então, como é que eu vou configurar o controle, eu vou aqui em options, e vim em joypads, aqui em joypads, ele vai dar várias opções, para o controle 1 e para o controle 2, se é de 6 botões, de 3 botões, as vezes eu utilizo o de 6 botões, né, já para ter configurado, clico aqui, ó, em Redefine Case, aí vou clicando aqui, ó, e aperto no controle, cliquei, aperto no controle, entendeu, e assim, a gente vai configurando tudo direitinho, a parte difícil aqui é você saber no controle exatamente qual botão faz o que, por exemplo, eu boto o A para ser o X, no caso, o A do Xbox, e o X do Playstation, o B fica se tornando quadrado, e o C, o bolinha, aí bota aqui o X, o Y, o Y, o L, e o Z, o R, aí eu dou um ok, pronto, já está tudo bonitinho, tudo indevidamente configurado, lembrando, vocês não podem fazer as configurações em jogo, tem que configurar o controle antes de iniciar a partida online, tá, beleza? Então é isso aí, como eu disse, vai ficar o emulador na descrição do vídeo, né, o link para adquirir com alguns jogos, e eu vou estar cancelando aqui.